Fala aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui, fazia tempo que não aparecia, eu quero falar um pouquinho sobre visto chinês, vou contar também porque eu não tenho gravado tanto, acho que se você tem acompanhado o canal, a gente gravou com um monte de gente diferente aqui da equipe, só que tá chegando a época de viajar de novo pra China, tá voltando as feiras, em teoria não tem mais tanta restrição como antes, e vamos entender como é que faz pra você viajar pra lá esse ano. Então seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Lincoln Fracar e aqui a gente fala de importação empresarial e China, no caso China porque a gente quer viajar por causa principalmente do que tem perguntado, muitas mensagens falando do Instagram, falando até aqui no YouTube, mas como que vai funcionar pra ir pra Canton Fair? O primeiro passo, o primeiro disclaimer, a primeira regra aqui que você tem que entender, todos os vistos emitidos antes de 26 de março de 2020 foram cancelados, então assim, muita gente já tava até comprando passagem, tava vendo a viagem e como fazer isso, porque já tinha o visto, o visto chinês, o antigo, antes da pré-pandemia, tava tudo sendo emitido pro visto de 5 anos com múltiplas entradas, então você podia ir lá, ficar até 90 dias por entrada, num período de 5 anos você teria visto. Eu tinha visto, né, que foi cancelado também, tem o Felipe, por exemplo, que é o sócio que fica na China, agora ele tá no Brasil também, mas o visto dele que era o de trabalho, de residência temporária, também foi cancelado, ele teve que refazer, numa maneira diferente, então todo mundo tinha isso. Até contando um caso, quando eu fui lá na embaixada, na embaixada não, no consulado em São Paulo, tinha lá uma pessoa, né, que tava com a passagem comprada, tava tudo certo, ele achava que tinha o visto, então o visto dele tava certo, ele tinha feito um pouquinho antes de 2020, acho que era 2019, 5 anos seria até 2024, então o visto estaria válido. E ele tava lá no consulado, na hora de entrar, de explicar a situação dele, ele falou, não, cara, você não vai poder fazer isso, e ele já tava chorando, chorando mesmo, na verdade, desesperado, porque eu acho que ele tinha algum negócio marcado e era alguma prestação de serviço com alguma empresa que queria importar, eu não entendi bem porque eu só peguei de fora, assim, só que ele tinha tentado embarcar no dia passado e não pôde porque a companhia aérea, antes de você viajar pra um país que precisa de visto, ela vai pegar lá e vai conferir, né, se tá certo. E a companhia aérea informou pra ele, falou, olha, seu visto, você não tem visto, você não pode viajar pra ele, mas ele falou, não, mas eu tenho, e esse visto dele tava cancelado, ele não sabia dessa informação e tava indo pra lá. Não tinha o que fazer, na verdade, ele chegou, era até na segunda e terça de carnaval que eu fui lá, né, então segunda-feira era um ponto facultativo que o banco não abria, então mesmo que o consul chinês quisesse falar assim, tá bom, eu vou abrir uma exceção, né, ele nem conseguiu falar com o consul, mas vamos supor que ele conseguisse, que ele passasse da barreira ali das atendentes, o consul ia falar, tá bom, então paga a taxa de urgência já direto no banco hoje, que eu vou te emitir um negócio hoje, não ia dar. Porque era segunda de carnaval, ele ia ter que esperar pelo menos até quarta e quarta, quarta de cinzas, vamos falar assim, ele já teria perdido, porque ele já tinha remarcado a passagem, então um super rolo que aconteceu por uma desinformação, assim, bem simples. Então se você tá querendo ir pra lá esse ano, você vai ter que refazer todo o seu processo de visto. Agora vamos falar um pouquinho desse processo, vou contar um pouco como foi a minha história, de como eu fiz, pra você só tentar entender o quão grave ou quão complexo é um problema de visto, que é simples assim. Antes de eu falar de como tirar o visto, contar até essa história, vale a pena eu falar qual que é o tipo de visto que hoje você tá conseguindo, quem que emite, onde você faz, né, por um problema, eu não diria de organização, mas é assim que a maioria das embaixadas e consulados funcionam. Eles abrem um lugar exclusivo, por exemplo, começa assim pra embaixada, que é o órgão principal, que fica em Brasília, pra atender todo o Brasil. E assim, começa a fazer, a ter alguns conflitos, porque, querendo ou não, Brasília é uma capital política, como até Pequim é na China, uma capital política, mas não é a cidade mais densa, não é a cidade onde tem mais procura de vistos, e eles acabam abrindo outros consulados, que é uma divisão, como se fosse uma sub, uma filial, dessa embaixada que fica em Brasília. E no Brasil a gente tem alguns consulados. O consulado de São Paulo, a gente tem o consulado do Rio de Janeiro, e o de Recife. Então a gente tá falando de três consulados. Cada um deles vai ter a responsabilidade de cuidar de todos os problemas, de acordo com o estado que o seu RG, que você tá registrado. Então vamos supor, a embaixada, né, que fica em Brasília, vai cuidar do centro-oeste e da região norte. O consulado de Recife vai cuidar do nordeste. O consulado de São Paulo, de São Paulo, Minas, pra baixo. E o do Rio de Janeiro, praticamente só pega Rio de Janeiro e Espírito Santo. Rio de Janeiro tem bastante chinês, é uma cidade que tinha muito investimento, tanto na área petrolífera, na área de construção. Então eles dedicaram ali um consulado pra essas duas, né. Vamos falar que o consulado que acaba acumulando mais trabalho, é claro que é o de São Paulo. Porque tem muito mais gente em São Paulo, e além disso ele absorve todos os outros estados embaixo, né. Qual que é o problema? Se aqui em São Paulo está cheio, vamos falar assim, e você fala, poxa, mas eu vou estar em Brasília, eu não posso fazer minhas coisas por lá, fazer meu visto por lá. Infelizmente não. Tá? Então, como o consulado chinês e a embaixada definiu, é por regionais. Então é importante você saber isso. Você não vai conseguir fazer o seu visto em qualquer lugar. Então, primeiro, veja qual estado você está registrado, qual estado é o seu RG, qual estado você vai conseguir ter esse comprovante aí de residência, pra depois você aplicar o visto correspondente a esse seu estado. Os vistos, vamos falar assim, sempre tem o visto de turismo, tem o visto de trabalho, tem o visto de negócio, tem o visto de jornalismo, tem vários tipos de visto. Aqui eu vou direcionar especificamente, falar de apenas um, que é o visto de negócios. Primeiro, atualmente, todos os vistos de turismo estão cancelados. Você não vai conseguir tirar. Você não vai conseguir ir pra China hoje a turismo. Sempre pode, né? Então, poxa, eu queria muito conhecer a muralha da China. Queria muito conhecer, não vai conseguir neste momento. E o momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá falando no começo, a gente tá falando em 1º de março de 2023. Então é capaz que isso mude, tende a mudar muito breve, só que a gente só tá falando do visto de negócio. O visto de trabalho é extremamente complexo, eu não acredito que você vá trabalhar pra lá. E se você vai, existem outros conteúdos, até outros vídeos no canal aqui, que a gente pode direcionar melhor sobre isso. E se você vai pra jornalismo, é mais complicado ainda, especialmente nessa época agora, porque eles estão bem sensíveis com as informações que estão saindo de lá pelos protestos que ocorreram, por tudo. Então vamos falar de negócio. Ah, eu acabei terminando de gravar o vídeo e não falei aquela frase básica. Então eu interrompi o conteúdo aqui pra você parar. Curte o conteúdo, não é útil? Você não tá vendo até aqui? Então curte aí, se inscreve no canal se você não tá inscrito, que sempre vai ter notícias de China e manda também caso pra aquele amigo que quer ir com você pra China, quer saber mais de importação, compartilha esse conteúdo com ele. Como tirar o visto de negócio? Agora eu posso até voltar pra história do que eu fiz, de como foi lá. basicamente o que você precisa pra um visto de negócio é uma carta convite de uma empresa chinesa. Então ela vai ter que ir lá escrever uma carta convite dizendo por que você vai, quando você vai, onde você vai, vai ter o carimbo oficial, que é um convite dessa empresa te falando, oi, você pode vir. É muito parecido com qualquer outro país. Se você for pros Estados Unidos, se você for pro Japão, você vai ter que ter alguém te convidando, seja uma escola, seja uma empresa, seja uma pessoa. no caso na China, no momento, só essa empresa. E existem vários formulários, a gente pode até deixar o link aqui na descrição do vídeo, dos formulários que você vai ter que preencher. Cara, é muito burocrático, é muito complexo. Os formulários, você vai ter que preencher num sistema que é em chinês, então você vai ter que usar até um Google tradutor, aquelas páginas que traduzem simultaneamente. Não é muito amigável pro usuário. Então ele não é muito fácil, principalmente agora que eles estão mudando de sistema, que antes você, praticamente aplicava, preenchia, e depois você recebia o visto, você ia lá tirar o seu passaporte de novo, tudo remoto, vamos falar assim. Agora, esse problema que está acontecendo é porque precisa do cadastramento da biometria. Então você vai precisar lá e cadastrar a sua digital, cadastrar a sua mão. Então, por exemplo, como que foi comigo? Eu usei uma empresa que é uma parceira nossa, que é a China Vistos. Então eles fazem sempre esses vistos pra gente quando a gente precisa. Ele faz toda essa parte de preencher os documentos e faz o agendamento. Então olha só, eu vou te falar agora o que está acontecendo, como você faz o visto, como foi comigo, mas já mudou hoje, em 1º de março, já teve uma atualização do que mudou. Olha só que bizarro. Então antes era um agendamento, você tinha que agendar. Só tinham 30 agendamentos por dia. Então são 30 agendamentos por dia útil. A gente está falando, então, no máximo, se são 20 dias úteis no mês, a gente está falando de 600 vistos chineses para brasileiros por mês que estão sendo emitidos. Só que olha só esses dados. Só em 2019, foram mais de 128 mil vistos chineses para brasileiros. Então se você só dividir essa conta por 12, a gente está falando de 10 mil vistos todos os meses. E sendo bem sincero, eu que acompanho quando as pessoas vão para a China, o pico começa em fevereiro até abril. Então se a gente está falando de 128 mil, eu posso afirmar, sem ter esses dados públicos, mas que 80 mil vistos mais ou menos são feitos nesses dois períodos que são pré-Canton Fair. O resto vão ser destrinchados aos pouquinhos no decorrer dos meses. Então a gente está falando de 80 mil vistos em dois períodos porque a feira é em abril e em outubro. Então assim, 40 mil em um, 40 mil em outro no período de três meses. Agora a China está emitindo, olha só de novo, 600 vistos no máximo. Então faz a conta, em três meses vai dar 1.800 contra 40 mil. Muita gente que queria ir para lá, muita gente que pode, que tem grana, não vai. Então a gente teve que fazer como que funcionava esse agendamento. Tinha toda essa parte burocrática, você ia lá no consulado, você chega lá em São Paulo, por exemplo, é uma fila muito grande de gente, só que se você já tem o agendamento, você vai passar na frente de todo mundo, entra por lá, preenche os documentos, vamos falar, leva os documentos impressos que já foram cadastrados no site, no caso eu não preenchi, foi a empresa que fez isso para mim, vou junto lá com duas fotos, meu passaporte, entrego, aí são dois guichês. Então você pega uma senha, espera ser chamado, quando vão ser chamado, você entrega os documentos, ela pede para você esperar um pouco e depois um outro guichê vai te chamar para você fazer o cadastro da biometria. Então o que você faz são os quatro dedos da mão direita, os quatro dedos da mão esquerda, depois os dois polegares juntos e é isso, ela vai te dar uma fichinha para você já pagar o visto no banco. Caso você tenha usado uma agência, você não vai pagar nada porque eles vão pagar para você e vão te cobrar depois pelo serviço e aí você espera para ficar pronto. Se você fez sozinho, você teria que ir lá buscar o passaporte, não é que nem, por exemplo, nos Estados Unidos ele manda via correia em alguns lugares, alguns consulados fazem isso, mas você vai ter que ir lá buscar e você usou uma agência e ela vai entregar isso para você. Agora o ponto curioso é que eu já tinha o cadastramento biométrico na China, então antes de sair de lá eu já tinha isso cadastrado, toda vez que eu saía do país por exemplo para ir para Hong Kong ou para fazer alguma viagem e voltar para o Brasil, já tinha a minha biometria cadastrada, só que são sistemas diferentes, eles queriam fazer um recadastro. Então além da foto, que é para ter um sistema de reconhecimento facial, também tem a biometria. isso que está burocratizando, porque todos esses 128 mil brasileiros que iam anualmente para a China vão ter que se cadastrar em algum momento na embaixada ou no consulado. Então enquanto eles não dividirem ou falarem assim todos os estados podem atender tudo, aqui em São Paulo está cheio, mas você pode ir para o Rio, aqui no Rio está cheio, mas se você quiser você vai lá para Brasília. E quando eu comentei que mudou em 1º de março é que os agendamentos agora foram cancelados, então não tem mais agendamento, mas os agendamentos que foram feitos antes são ok. Então olha só que zona, o que estava feito antes que até 19 de abril estava tudo preenchido de agendamento, mas se você chegar lá e ficar na fila eles vão atender uma quantidade de pessoas específicas. Então o que eles anunciaram agora são 40 pessoas de segunda a quarta e 20 pessoas de quinta e sexta. Então além desses agendamentos que eles faziam, 30 pessoas por dia, a gente está falando de 40 pessoas adicionais. Então a solução paliativa que eles fizeram basicamente foi adicionar o número de pessoas. Só que olha o que acontece, eu fui lá e quando eu fui, cara, tinha mais de 50 pessoas na fila. E se só são 30 agendamentos por dia, você vai ver que já vai conflitar que não vai entrar todo mundo. Então vai ter muita gente lá tendo uma consulta do que para um outro procedimento, esse número é só para vistos. E assim, você vai chegar lá, vai dar o horário que é 10h30, fecha a porta e ninguém mais entra. Então imagina o que vai acontecer, um cara do Rio Grande do Sul que tem que fazer aqui pelo consulado de São Paulo, vai viajar, vai abrir lá 8h da manhã, ele vai chegar 7h da manhã mais cedo já para ficar na fila. Quando ele chegar, provavelmente vai ter 50 pessoas na fila, vai ser por ordem de chegada e aí essa pessoa vai perder a viagem. Pode tentar no outro dia, talvez chegando 3h da manhã, mas se ela não teve 1 ou 2 dias, talvez ela vai perder a viagem. E não tem como você afirmar, as pessoas estão falando assim, Lincoln, mas você não vai levar gente? E os pacotes? E se eu ligar, tem como garantir? Como é que vai garantir que você vai chegar mais cedo? Como é que vai garantir que você vai chegar lá no consulado e naquele dia você está entre essas 30, 40 pessoas a serem atendidas? Então está muito, muito complicado. Não tem uma solução, eu não vejo uma solução como que eles vão resolver isso a curto prazo, porque precisaria justamente fazer a desintegralização que eles fizeram dos Estados. Você vai ter que não associar o Estado ao consulado. e isso deve mexer num sistema muito mais profundo de organização que as próprias embaixadas e os consulados estão preparados já fazem há anos e não deve mudar. Então, para você que quer ir para a China, o que eu recomendo e você está vendo esse vídeo, já manda uma mensagem para a gente, principalmente se você já conhece, já queria ir no nosso pacote que vai voltar para outubro, que a gente vai trazer gente, manda mensagem porque a gente já vai ter que começar a fazer o processo agora. Como visto em 5 anos, já se adianta, já começa a fazer isso porque depois talvez não dê tempo. É claro que, de novo, pode ser que chega lá julho, eles mudem o procedimento, agora é assim, agora é assado e fique mais fácil. Só que pode ser que não. Pode ser que eles compliquem mais e fique mais difícil. E o ruim de uma viagem internacional desse porte, que você vai ficar aí 10 dias fora, cara, você tem que comprar passagem antes para pegar um preço bom, você vai ter que planejar com a sua empresa, com a sua família de ficar 10 dias fora. Não é tão simples assim, não é uma coisa que você decide e fica lá dois dias. É uma movimentação de grana e de tempo muito grande. Então, se você pretende ir para lá esse ano, mesmo que agora as regras do visto estão complicadas, já começa a deixar seu nome na lista de espera de algum lugar, já começa a coletar os documentos, já começa a ver quem vai te mandar a carta convite, se é a sua fábrica, se você for conosco, a gente te dar a carta convite para ir junto. Já começa a se planejar porque vai ser difícil isso acontecer. Bom, então é isso. Ficou um vídeo longo, mas eu acho que eu contei um pouco do histórico, eu contei do que está acontecendo, contei o que eu acho que vai acontecer. Os vídeos comigo vão voltar. Então, eu estava acabando, a gente está gravando um novo formato aqui de uma mentoria que a gente tem. Então, isso teve ocupado bastante tempo de gravação, vamos falar assim. Mas vai voltar outros conteúdos, a gente está com um plano novo para o YouTube que para o mês de março você já vai ver alguns tipos de vídeos diferentes, vídeos mais densos, com mais conteúdo, que você pode colocar o play enquanto você está indo fazer outra coisa, você deixa aí rolando para você voltar a entender e acompanhar um pouquinho mais o que está acontecendo na China. E é isso, pessoal, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu comentário com a sua dúvida aqui que eu vou procurar responder, vou tentar esclarecer esse tópico do visto e das viagens e eu espero você no próximo vídeo.